Fomos no monte, oramos, almoçamos, que benção, a operação completa, top hein galera? Apagou um fundo duplo aqui, 753 pontos, pegamos ali conforme a mentoria. Deu um fundo duplo aqui, fundo duplo, Morgan segurando, BS batendo, já deu take, já deu, 675 pontos. O último nó de liquidez desses caras aqui, tem pra cima, tem pra baixo, e bora pra cima, virada de chave, que Deus abençoe a todos. Feliz demais galera, sala hoje, todos os dias, encaixou perfeitamente as operações, tudo fluminho conforme os estudos da mentoria. Vem pro time, vem pro game, vem pra virada de chave, Deus abençoe a todos poderosamente, que as portas, as bênçãos e as vitórias de Deus vem estar voltadas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vem estudar com a gente day trade, tem certeza que grande vai ser a obra de Deus na sua vida, amém? Sala em promoção, indicadores em promoção, os alunos pegando tudo, 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 pra glória de Deus e vem pra virada de chave. Estamos felizes demais, felizes demais, foi perfeito, perfeito. Nós vendemos aqui, compramos, vendemos, viemos comprando, 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 até chegar no topo, pois vendidos, eita glória! E não tem nada que o mercado faça com o qual a gente não possa ir rastreando os big players, beleza? Bora pra cima, virada de chave, Deus abençoe a todos, a glória de Deus. Três horas nós estamos de volta, vem pro game, vem pro time, stop curto, alvo longo.